E vamos de aceleração! Estou na Trêmio Multimarcas essa semana pra você! Tem muito carro bacana e é claro, vou falar de preço e preço baixo. Se liga porque eu começo então de Volkswagen Gol Geração 6, ano 2003, este carro à vista. R$ 24,900, tá afim de comprar na parcelinha? Então dê uma entrada pequenininha em parcelinhas de R$ 6,39 que você leva o carro agora mesmo. Tem também Prisma LT ano 2015 1.4, preço bacana pra você, entrada e parcelinhas de R$ 9,690. E se liga então neste fit, ano 2010, R$ 35,900 ou entrada e parcelinhas de R$ 9,640. Estamos sim na rua 77301 e o WhatsApp da loja Anote Agora 15991578711 é aqui, olha. Prêmio Multimarcas esperando você, chega pra cá.